Galerinha, começa mais um vídeo de um bom vídeo de vlogs. Vlogs, é dezenite. Estou na minha cara e se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal e se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu primeiro vídeo na inscrição do meu canal. Então, se inscrevam no meu vídeo.